Olá, modisters! Tudo bem com vocês aí desse lado? No vídeo de hoje, eu vou mostrar pra vocês, na prática, a diferença entre um saiote de noiva daqueles que você compra em lojas vindas da China e uma crinolina vitoriana feita com o padrão da década de 1850. Meu nome é Pauline Kisner, eu sou historiadora da indumentária e recriadora histórica e você está no canal da Modista do Desterro. As armações chinesas são vendidas na internet como saiotes de noiva e elas são feitas com esse tecido super plástico e nada resistente. Os aros dela aumentam muito da cintura em direção à barra e dão um formato parecido com a letra A para a saia. Essas armações chinesas são ótimas para vestidos de princesa, para vestidos de noiva, mas não dão pra você a silhueta de um traje histórico. A crinolina vitoriana pode ser feita no modelo saia ou no modelo gaiola. Os dois modelos existiam na era vitoriana e basicamente funcionam do mesmo jeito. Mas a crinolina vitoriana tem um formato mais parecido com um sino. Por isso, esse tipo de crinolina é perfeita para trajes de 1850 e 1860. E se você quer aprender a fazer a sua própria crinolina vitoriana, você está no lugar certo. Nesse mês de novembro, você vai aprender comigo a desenhar, calcular, modelar e montar uma crinolina vitoriana perfeitinha exatamente para as suas medidas. Então já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para não perder nenhuma das atualizações e aproveita para dar uma conferida nesses outros conteúdos que eu separei para você com todo carinho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho